Música Obrigada Renata pela apresentação, parabéns. A experiência do Porto é uma experiência referência nessa construção, mesmo também com relação, quando se fala do envolvimento com a comunidade, é uma das escolas particulares que tem uma política organizada, estruturada, eu gostaria de perguntar como funciona a acumulação escolar da comunidade. Você deve falar como as comunidades têm interagido com o mundo, qual é a proposta. E uma segunda questão, você abordou muito a relação das séries, e destacou hoje o desafio de fazer um trabalho mais por sala, por turma, para chegar a uma coisa mais individualizada. Eu queria saber como vocês estão trabalhando a interação entre séries, quebrando a seriação, a troca na escola, e a troca desses três níveis que você coloca, a escola da comunidade, as outras, como você chamou que, eu esqueci, isso, o currículo brasileiro, como é que se dá a interação, para que não aconteça essa escola da comunidade separada, como é que vocês têm utilizado também o mundo para estimular essa interação, para a renda-se e a ação, ok? São duas perguntas, né? São duas perguntas. Como funciona o pessoal da comunidade, como tem sido a adesão da EJA, das crianças, adolescentes, jovens e tal, e como que se dá a relação, a interação. Vou pegar de volta o senhor, o que é esse resultado. Não, eu tenho que já. Então, são dois aspectos bem importantes. Primeiro, em relação aos alunos da escola da comunidade, nós fizemos uma pesquisa que praticamente 85% dos alunos, eles têm acesso de casa, tanto o computador, quanto o Wi-Fi, então esse não é o problema que a gente acha que é muito importante. Por quê? Porque nós disponibilizamos também os ambientes da escola. Então, ou os laboratórios, o laboratório multimídia, que é um anexo da biblioteca, que eles têm permissão e uso, todos os alunos do colégio, independente do currículo que ele usa, ele pode ir a qualquer momento. E dentro da sala de aula, todas as salas de aula, nós temos um computador que é a estação multimídia, que os alunos também podem usar e que fazem uso junto com as professoras. Então, não existe um pouco uso de um currículo ou de outro. Isso é outra coisa que a gente já viu que não. O uso é muito constante e muito equilibrado também, para todos os alunos. Claro que, à medida que os alunos vão crescendo, a gente consegue perceber que eles têm um uso maior do ambiente. Nós não conseguimos ainda ter um uso muito constante no EJA. Ainda não. Infelizmente, eu acho que é um projeto. Vejam, o departamento de tecnologia no colégio é muito novo, é muito recente. A gente começou praticamente em fevereiro de 2012, porque criou-se o departamento em 2011, nós começamos a contratação das pessoas, começamos uma estruturação, uma adequação da infraestrutura técnica do colégio, de compra de equipamento. Então, esse uso é muito recente ainda. São muitas frentes de trabalho. Então, eu confesso a vocês que a gente ainda não se dedicou o suficiente para o EJA para pensar de que forma mesmo a gente vai ter um projeto bacana com o Moodle no EJA. Ainda não. Mas os alunos do Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio da Escola da Comunidade o usam mesmo dos outros alunos. Inclusive, por quê? Porque os professores são os mesmos. Então, o mesmo professor que é professor, às vezes até professor de História, que ministra a aula do currículo alemão, aula em português, fala no Brasil, ele ministra a aula do currículo alemão, ele dá aula nos três currículos, tanto no brasileiro quanto na escola da comunidade. E o ambiente também é o mesmo, a mesma coisa. Quando ele publica um conteúdo, ele já replica para os outros e ele facilita bastante. O que a gente fez? A gente fez algumas ações de acessibilidade. Então, formamos um grupo de voluntariado de alunos do Ensino Médio para dar aula aos familiares do leitor da Escola da Comunidade. Que muitas vezes a gente percebia que os alunos mais jovens, os pais tinham dificuldade em ajudar no acesso. Ou os pais tinham dificuldade em acessar as ferramentas de gestão. Então, eles não sabiam acessar o boletim online, o espaço de ocorrência, seja de enfermaria, seja de indisciplina, seja que ocorrência for, ele não tinha acesso a isso. A consultar a agenda escolar do filho, saber quando era o período de provas, quais eram os conteúdos que seriam trabalhados naquela prova, ele não sabia como ter acesso. Então, nós criamos um grupo de alunos, que são os alunos voluntários do Ensino Médio, aí também dos três currículos, tanto da Escola da Comunidade, quanto do Berilu e do Brasileiro, quem queria fazia um rodízio de alunos, sempre acompanhado por um professor, e esses alunos ensinavam as famílias a usar os recursos de tecnologia. E um grupo de alunos do segundo ano do Ensino Médio, que tem um trabalho bem bacana, que duas vezes por semana, eles vão à Escola da Comunidade para ensinar os alunos alguns recursos adicionais. Então, também tem o planejamento, que é bolado junto com o aluno, para trabalhar com essas crianças. E aí eles ficam em contratudo. Então, por exemplo, a gente oferece robótica. O aluno da Escola da Comunidade, ele não paga por esse curso extracurricular, por essa formação, e ele é ministrado em horário contrário. Então, se ele é do período da tarde, ele vem um pouco antes e tem aula. Se ele é do período da manhã, ele fica um pouco mais e tem aula à tarde. Da mesma forma acontece com voluntariado, seja inglês, artesanato, informática, é um grupo de alunos que vai semanalmente na escola. E a outra pergunta, em relação à integração entre os currículos e as unidades, é um outro grande desafio nosso. Por quê? Porque nós temos projetos pontuais onde isso acontece, mas não necessariamente. O que a gente gostaria? é criar um fórum de discussão para trabalhar em uma situação qualquer. A gente criar um espaço de aula que o professor ministrasse a sua aula, os alunos acessassem de outra unidade. Isso é uma das metas da tecnologia, propiciar isso para a escola. Mas existem situações muito pontuais. Por exemplo, o projeto com cidadão de papel, que a gente fez com alunos dos 9 anos. Então, tivemos alunos do Currículo A e da Escola da Comunidade, de duas unidades diferentes, do Parambi e do Morumbi. E, num determinado momento, eles interagiram através do Mudo, fizeram um fórum, e, num determinado momento, eles tiveram encontro presencial para se conhecer presencialmente, que foi um projeto maravilhoso, riquíssimo, e que tanto o feedback de aluno, quanto o de professor. Então, como essa, existem outras atividades, mas que são muito pontuais. Que, na verdade, qual é a riqueza do povo? É a diversidade. De sujeitos, de currículos. Nós temos professores que chegam da Alemanha que não falam português. Que ficam por três anos e que vão, aos poucos, conhecendo a nossa cultura, conhecendo o nosso idioma. E que seria uma forma, também, da gente pensar, poxa, vamos trabalhar com esse professor, e ajudar ele a melhorar o idioma, o português dele. Podemos fazer isso através do Mudo, podemos conectá-lo com outros professores, ou mesmo o currículo bilingue de Valias com o currículo bilingue de São Paulo. Como é que a gente juntaria essas duas? Hoje, o que acontece? Os professores, eles têm acesso aos Mudo dos outros colegas, mas não aos alunos. Como eu justifiquei agora há pouco, como é uma extensão da sala de aula, o ambiente é espiritual para o professor e aluno. Mas, os outros professores, que são professores daquela disciplina, em outras unidades, eles têm acesso aos Mudos dos colegas. Até para ajudar. Então, você socializa o que você está fazendo e ajuda os colegas a disponibilizar mais conteúdo e você potencializa aquele instrumento. Mas, não é ainda uma prática corriqueira do colégio ter essa integração entre classes e entre unidades, que é o que a gente gostaria bastante no futuro, se Deus quiser, próximo. Mais alguma pergunta? Oi, Renata. Eu tenho uma pergunta seguinte. Como é que é a atuação do aluno? No seguinte sentido, você mostrou muito das atividades que os professores colocam. Existe um trabalho, um pedido para que os alunos também criem atividades, surgiram, além dos fóruns, além dessa parte deles, comentarem? Olha, eu tenho uma experiência muito interessante na outra escola que eu trabalhei, de um aluno que o danado do menino, ele estava no quinto ano e ele conseguia ter acesso ao modo de edição e a gente não descobria como. Ele se chama Guilherme, hoje ele está no ensino médio, inclusive hoje ele faz parte do comitê de gestão dos tablets da escola e a gente bloqueava o acesso dele dando a domínia lá e voltava. Aí a gente chamava ele e ele não voltava. E ele tinha 10, 11 anos. Então, assim, aí o que a gente fez? A gente chamou uma professora de geografia, a Fátima, que é maravilhosa, a gente chamou ele, a Fátima, falou, Fátima, nós temos um ajudante, que é o Guilherme, Guilherme Fátima, Fátima Guilherme, ele era de outra classe, ele vai a partir de hoje te ajudar. E aí, no ano seguinte, a Fátima virou professora dele, porque ele estava no quinto ano e ele passou para o sexto e ela era professora do sexto. E a partir do sexto ano, esse menino começou a alimentar o mudo dessa professora. E ele sugeria site, ele fazia atividade, ele ficou um ex-périco mudo. Então, assim, se a gente começar hoje no Porto, ainda não existe isso. Por quê? Eu acho que não existe maturidade ainda, nem por parte dos professores e nem por parte dos alunos, porque eles ainda não conseguiram vislumbrar de que forma eles poderiam ser coautores desses conteúdos, que eu acho que seria o mais importante. Hoje, o que se faz ainda é disponibilizar algum conteúdo que um aluno tenha feito para o resto da classe, que é, por exemplo, ainda pequeno, muito pequeno, né? Mas que a gente gostaria de ter essa possibilidade, sem sombra de dúvidas. Eu acho que o caminho natural é esse, que o aluno seja coautor dos cursos junto com os professores, né? Não só para pensar como que a gente percebe esse processo. O Moodle, ele dá um feedback muito importante para os professores e ele pode diminuir a curva de aprendizagem, porque o aluno, o professor consegue perceber em que momento o aluno está e o que ele precisa trabalhar com aquele aluno. E a partir desse momento, ele pode demandar do aluno a produção de conteúdo para a publicação no mundo, tá? Então, acho que pode ser uma boa dica. A gente pode abrir um espaço para isso na grade. A gente tem um problema que eu acho que todas as escolas básicas estão sofrendo, que é a pressão para o resultado. Então, desculpa, o que a gente consegue perceber é que os alunos estão sendo realmente cobrados por resultados e professores também, né? Então, isso causa um certo estresse, seja para aluno, seja para o professor, e deixa de lado coisas importantes que poderiam, sim, ajudar nesse resultado que é tão esperado por todos. mais ou menos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri